Sabe aquela aula da faculdade que você não consegue entender absolutamente nada? Então, teve um dia que eu não aguentava mais aquele tédio e nem com sono eu tava. Então, quando cheguei até o professor e eu disse assim, professor, será que você não poderia, sei lá, deixar suas aulas um pouco mais dinâmicas só pra ficar mais interessante? Sabe o que ele me disse? Ele falou que o curso dele não era de educação física. Quer dizer, eu tentando ajudar o professor e ele me vê com uma desfeita dessas? Eu não aguento mais o modo como a gente é tratado na faculdade. É a castração, é um bloqueio criativo, parece que desumaniza o aluno, a gente é máquina agora. Sério, eu tenho essa da gente ter que fazer o melhor TCC do mundo, sem grana ou recurso nenhum, né? Desse jeito eu vou ter que trancar o curso?